Você já fez malhação? Pois é, eu fiz malhação em 2001. Muito antes de entrar na porta. Porque foi o seguinte, um cara que era um... Ele é marido da minha prima, Rodolfo Rebuse. Eu tocava bateria, era música, né? Ele falou, tava com a gente ganhar um cachê lá na Globo? Eu falei, tô, porra. Pelo amor de Deus. Eu tinha 17 anos, nunca tinha tocado nem nada, né? Ganhado dinheiro, 16 anos, eu não ganhava dinheiro. Vivia na casa da minha mãe. Aí, ele me chamou pra tocar em malhação. Aí, porra, eu fui lá, decorei a música, tirei a música, falei, caralho, assim, tem esse vídeo. Eu era da banda da Dandara Guerra e do... Aquele menino que tem as polêmicas, o Dado. Dado Olabella? É, era a banda, nós três, era uma banda. Aí, quando eu fui gravar, isso foi uma parada que eu comentei um pouquinho antes, fui gravar e eu tava todo orgulhoso que eu era músico, não era ator, era músico. Pra mim, isso era questão de identidade. Tava lá no Gigabyte, só. Eu não queria ser ator, eu queria ser músico. Essa era a minha onda. Eu acho que nem tinha Gigabyte nessa ainda. Acho que tinha um boteco lá, um boteco de suco. Aí, é muito engraçado que corta, todo mundo careta, sente cigarro. Aí, tu vê, você pô... Cadê esse cigarro? Cortou, todo mundo fumando cigarro pra caralho. Eu sou um adolescente. É, adolescente mais ou menos. Adolescente de novela, né? Que tem 25. Mas, assim... Pô, o Henrique Castelli fez Malhação cinco anos atrás, tá ligado? Lembra do terceiro ano. É, exatamente. É negócio de... Qual a sua idade? Uma idade exata é de 24 a 39, entendeu? É isso que o ator fala. Mas, assim, tô aprendendo, viu? Mas, aí, eu fui fazer Malhação. Meu contrato era como músico. Só que aí, chegou o microfonista e foi metendo o microfone e falou tu tem uma fala. Eu falei, oi? Ele falou, não, tu tem uma fala. Eu falei, que fala, mano? Eu sou baterista, não falo nada. Fico atrás, no fundo da banda. Não, tu tem uma fala aqui, ó. Luiz. Aí, tinha a fala lá escrita. E tinha nome. E tinha nome. Não, porque eu já tinha sido apresentado. Esse é o Luiz. Mó closezão na minha cara. Aí, eu mastigando chicletão, né? Pô, maluco, cabeludão. Tinha o cabelo grande. Então, assim... Aí, a fala, até hoje, eu não consigo falar essa fala sem parecer que eu tô lendo um texto. Eu não consigo dar verdade pra essa fala até hoje. Como é? A fala era a seguinte. Ele ligou e disse que estava chegando. Era isso. De novo, de novo. Ele ligou e disse que estava chegando. Eu sei que eu fiquei repetindo essa porra na minha cabeça e eu esperando a minha deixa pra falar. Ele ligou e disse que estava chegando. Ele ligou e disse que estava chegando. Aí, daqui a pouco, não sei o que, a galera conversando na cena. Eu mandei. Ele ligou e disse que estava chegando. Aí, ficou o maior climão, assim, tipo, péssimo ator, né? Isso acontece em Malhação. Tem vários que são péssimos atores ali, sem querer falar mal de ninguém, mas vários são péssimos, que ficam bons depois, às vezes. Ou não. Mas, assim... A maioria até não. No que eu falei... A maioria até não. No que eu falei, ele ligou e disse que estava chegando. Ficou aquele clima. Aí, só vê a voz do diretor, que fica lá na casa do caralho, né? Que não sei quem você já foi no Projac. Fica o diretor na casa do caralho. Você só ouve a voz dele, como se ele fosse Deus ou Mágico de Oz. Aí, o maluco mandou assim. Ah, teve uma mudancinha aqui. Quem vai falar essa frase é a Dandara. Não é mais você, não, Pedro. Porra! Aí, limaram a minha frase. Aí, eu falei... A frase já era uma merda. E agora não vai ser nem mais tua. Foi muito assim... Parece... Ih, teve uma mudança aqui. Quem vai falar essa frase é a Dandara, tá? Aí, eu fiquei em maior silêncio, há 16 anos segurando o choro, né? Não vou chorar aqui. Tiraram uma palha. 16 anos segurando o choro. Se eu chorar com 16 anos em malhação, já era a minha vida. Aí, veio um microfonista puto tirando meu microfone. Uma humilhação, assim. Um maior silêncio do caralho. Caralho. E vida que segue. E durante anos, eu falei... Pô, eu sou péssimo ator. Isso é uma coisa que não dá pra mim. Mas o que acontece? Anos depois, eu fui saber que eu fui limado, não pela minha péssima atuação, mas porque meu contrato era de músico. Eu tinha contrato de músico. Então, você estava certo o tempo todo. Eu não podia falar, porque você... Só quem pode falar é quem tem contrato de ator. Tem que DRT. Eu tinha um contrato de músico. Tinha a ordem dos músicos que eu tirei pra fazer essa cena. E anos... Tu teve que tirar o... E anos essa frase me atormenta. Ele ligou e disse que estava chegando. E eu tento dar a verdade e não consigo, sabe? Se tiver algum diretor, roteirista do Porta assistindo, bota essa frase. Exatamente. Fala de novo pra eu marcar bem. Cara, vocês estão de sacanagem, porque eu tenho medo, né? Ele ligou e disse que estava chegando. Antes de ler, eu já vou procurando se tem. Ele ligou e disse que estava chegando. Contra o F. Ele ligou. Deixa eu tentar fazer aqui, sério. Vai. Vamos fazer uma cena aqui. Vamos. Cara, eu acho que o Roberto está muito atrasado. É. Onde é que ele está? Ele ligou e disse que estava chegando. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Dá pra entrar em malhação, pelo menos. E aí, galera? Você acabou de assistir um corte do nosso podcast, Só Um Minutinho. Esse é o canal de cortes, mas o canal do podcast é youtube.com.br Só Um Minutinho. Vai lá assistir o vídeo inteiro e muitas outras entrevistas bacanas que tem lá. Com certeza, Edgama. Eu estou muito feliz aqui. Você está feliz. E o nosso amigo também está feliz. Ou nossa amiga. Ou o nome... Amigues. Amigues. Exatamente.